Sete anos atrás eu decidi fazer o Creeper do Minecraft no meu próprio estilo desenhado realista com o poder da pintura digital E ficou muito parecendo o p*** do Máscara, exatamente isso que você ouviu E a culpa não é minha, porque se você pegar a imagem do Creeper e borrar um pouquinho, olha de longe, é suspeito, é esquisito Então o desenho de hoje, que é um remake desse daí, vai ficar esquisito também, já se prepare pra passar mal Mas tem uma diferença, qual que é a diferença? A diferença é que nesses últimos sete anos eu fui de um estudante de pintura digital pra um profissional pro mercado de jogos Que realmente trabalha com ilustração pra games E agora eu tô aqui pensando quais são as grandes diferenças dentro da minha cabeça com relação a esse processo E as decisões pra recriar esse design tão clássico e bonito e horroroso do Creeper aqui pra vocês, certo? Então vamos refletir sobre isso com cinco dicas que eu separei logo depois da vinheta Enquanto a gente acompanha o processo acelerado Estamos aqui então pessoal, a primeira coisa que vocês vão me ver fazendo aí é um desenho bem pequenininho assim do Creeper Na verdade eu fiz três variações tentando algumas ideias diferentes E essa primeira era basicamente uma reprodução bem fiel daquele primeiro Creeper, né? As outras ideias que eu tive, eu acabei me perdendo um pouco nelas Mas achei que nenhuma delas era tão interessante assim pra estar aqui no vídeo Apesar de que vocês vão ver uma ou outra pipocando durante a gravação aqui Se isso acontecer, não se assuste, né? Mas eu gostei muito de tentar só recriar aquela primeira ideia original E agora, né? Aqui a gente pode até chegar nessa primeira dica Que é qual que é o conceito inicial por trás daquele desenho, né? E na verdade, a dica é o seguinte Eu preciso saber no meu desenho, na hora que eu for criar uma ilustração Ou um conceito, ou um projeto, seja pra mim mesmo ou pro cliente Quais são os elementos daquele desenho que são negociáveis ou que não são? Sabe? Quais são as coisas que precisam estar no desenho Obrigatoriamente pra ele estar funcionando, certo? E aqui você tá vendo que o primeiro desses elementos é essa proporção geral do creeper, né? Um pescoço alongado, que às vezes é visto como um torso ou alguma coisa diferente, né? Isso pode ser justificado de maneira diferente Quatro perninhas mais ou menos iguais, né? Duas pra frente, duas pra trás do corpo E aí que tá o ponto, gente Olha só o pé desse creeper Eu decidi fazer como se fossem mãozinhas na parte da frente E na parte de trás vão ser pezinhos Então é como se, na minha cabeça, essa versão do personagem É um ser humano deformado por magia ou por uma maldição Que ganhou essa nova reconfiguração aí Foi se contorcendo pra assumir essa nova postura E viver essa nova vida de creeper aí Onde ele anda atrás de uma vítima e faz... Atrás dela O creeper, o creeper, o creeper vindo O creeper tá vindo Ai meu Deus E sempre teve com essa ideia do que que é o creeper É mineral, é vegetal, é animal É o que que é esse negócio Eu lembro de muita gente, por causa da cor dele ser esverdeada, né? Supor que ele tinha alguma relação vegetal Então eu decidi colocar algumas vinhas aí pelo corpo dele Que me deu muito essa noção de tipo de um... Daqueles zumbis que ficam muito tempo parados em um lugar A vegetação começa a subir em cima deles, né? E até que eles sejam ativados pela presença de alguma potencial vítima Então a diferença... Eu sinto que nessa primeira dica é isso, né? Eu tinha uma compreensão de quais são os elementos que eu posso negociar nesse design E quais são os que eu posso incluir nele também, né? Negociável é isso Ó, isso aqui eu consigo mudar e tudo bem Isso daqui eu não posso mexer, né? Então a cor do bicho, a proporção dos elementos Mas uma coisa que eu sentia que aquele desenho antigo falhava em cumprir Era com essa noção de que o Creeper precisa ter um rosto muito específico Porque tirando a estrutura, o corpo e a cor dele A única coisa que sobrou é aquela careta, né? Aquela boca aberta pra baixo, aqueles olhos escuros e tal Então era isso que eu tava tentando negociar e ver o que eu consigo fazer daquilo transparecer pra cá Diferente do anterior, né? No anterior vocês viram que ele tem uns dentes amarelos muito brilhantes e chamativos na boca Ele tem os olhos brilhantes também, né? E de alguma maneira eu sinto que isso é total contrário daquela ideia do desenho do Creeper mesmo, né? Que tem os olhos fundos e a boca preta Mais pra frente nesse desenho eu chego a testar ele com nenhuma característica visível dentro desses lugares Os olhos completamente buraquinhos, a boca também É medonho, mas eu sinto que... Qual que é a minha interpretação aqui no momento, né? É essa de que o rosto do Creeper é como se fosse uma imagem borrada, né? Que tá ali com um mosaico de pixels por cima que tá tirando toda a visibilidade dos elementos Mas teriam elementos E quais seriam os elementos que estariam ali mesmo que escurecidos, sabe? Então é um pouco disso que eu tô tentando abordar aqui Essa ideia de que os elementos estão lá, só não dá pra ver eles direito E aí você consegue ver que eu tô fazendo uma coisa meio nêmesis, né? Que é essa ideia de puxar e juntar essa parte de gengiva e nariz numa coisa só, né? Porque no final das contas é meio que isso mesmo, anatomicamente falando Apesar que esse desenho aqui não tem nenhum critério de anatomia, sinceramente, né? Que tá uma loucura do caramba Nesse elemento, então, dessa primeira dica nossa De o que é negociável e o que não é Eu tava vendo, pô, eu posso colocar mãozinhas no pé dele Eu posso supor que ele é um humano Eu posso fazer tudo isso Mas eu quero fazer um esforço sincero Pra que pelo menos o formato da boca seja, né? Permaneça e dos olhos, né? Tem ali aquela linguagem da caretinha do Creeper Esteja aparecendo aqui com mais influência Com mais presença do que naquela versão antiga, certo? Então essa é a primeira grande diferença do meu processo de pensamento Pra fazer o redesign desse personagem aqui Agora, sete anos depois, né? Meu Deus do céu Segunda dica, pessoal Agora com relação, de fato, ao processo de pintura E as etapas que esse desenho sofreu aí durante, né? A primeira delas, gente É essa ideia de que logo no início desse meu processo de desenho Vocês viram que eu não só criei uma base de cor única, né? Como uma cor verde chapada E a partir dessa cor começar a fazer luz e sombra, né? Você vê que eu fui matizando aquela cor Com vários outros tons diferentes, né? Então as partes ali das mãozinhas dele Eu queria que fossem um pouco mais alaranjadas Teve partes ali que eu queria que fossem um pouco mais azuladas Outro com verde mais amarelado ou mais azulado Eu fui dando já, logo no início desse desenho Um pouco mais de característica pra esses tons de base, né? Então eu fui fazendo isso justamente porque Durante o processo de pintura, enquanto ele for avançando Eu vou pegando tons ali com o conta-gota E isso vai gerando aquela variação natural Que vai rolando ali sem querer, né? E sempre tentando fazer isso mesmo, né? Eu queria que fosse um personagem, lógico, verde Mas eu não queria que ele fosse um único tom de verde Eu queria que tivesse o verde do matinho Em contraste com o verde da pele E o verde da pele tem que ter essa translucidez O que é a translucidez? Materiais que a luz consegue atravessar por dentro E rebimbocar lá dentro Eles vão ter essas características de variabilidade, sabe? De cores diferentes Eu tentei até o momento aí ver Pô, será que faz sentido ele explode por dentro? Ele ter os olhos brilhantes? Ou a boca brilhante? Aí eu pensei Tá fugindo da minha negociação Que era a dica 1, né? Então, dica 2, gente Criar uma base de tons com variação logo no início Foi essa uma diferença que eu percebi aí no meu processo, né? A segunda coisa que eu precisei entender, gente É uma noção Assim, é engraçado isso Eu acho que eu só percebi isso agora Eu não sei porquê Mas existe uma diferença Entre aquilo que eu ouvi falar em inglês pela primeira vez Como brushwork E como volumetria, certo? Então essa é a segunda dica Existe uma diferença Entre brushwork e volumetria O que é o brushwork? O brushwork é como você tá Deliberadamente Colocando cada pincelada da sua pintura Pra criar um efeito ou outro Seja esse um efeito de volumetria Pra dar o 3D da coisa Ou um efeito mais estético de alguma natureza, sabe? Tem muitas vezes aqui desse processo Em que eu olho pra um lugar e falo Aqui eu quero menos informação Eu quero que seja uma pincelada única, sabe? É engraçado É difícil definir exatamente o que que é Mas é essa colocação deliberada de pinceladas Pra que as pinceladas fiquem evidentes também, né? Eu quero que em alguma medida ainda E isso é uma coisa mais recente nesse meu processo Eu quero que as pinceladas sejam perceptíveis de alguma forma, certo? Eu quero que tenha um aspecto 3D muito forte De tridimensionalidade Mas isso não quer dizer que Que não precise mais parecer com uma pintura Eu quero que pareça uma pintura Eu quero que você olhe e pense assim Nossa, que pintura interessante Que legal Eu tô vendo a pincelada Eu tô sentindo a deliberação de cada Ato ali naquele desenho, né? Então esse é um processo Que foi se encaixando na minha cabeça Assim como um desafio a mais Independente de só fazer parecer 3D De só tentar vender a ideia, né? E eu reparei às vezes que eu acabo me perdendo nisso Eu fico tão focado no aspecto da pincelada às vezes Que eu esqueço de Pô, peraí, a volumetria tá funcionando, sabe? Eu preciso voltar nisso Então mais pra frente Quando a gente for refazer o rosto do Creeper Vocês vão ver Eu vou às vezes criar uma camadinha em Multiply E só escurecer um pouquinho mais alguns lugares Tipo só umas bordinhas Umas faces que apontam pra baixo Porque eu percebi que Pô, peraí Nesse esforço de deixar tudo bonitinho De dar uma renderizada nesse aspecto final Eu tô perdendo um pouco da minha relação de luz e sombra Porque eu tô pegando cores de todo lugar, certo? Então eu falo Peraí Algumas coisas tem que ser bem estabelecidas, certo? Então essa é a minha Dica número 2 Quer dizer, 3 Dica número 3 Brushwork é uma coisa Volumetria é outra, né? Então tem que ficar ciente com a variação de valores Entender que dá pra você trabalhar esses aspectos de forma diferente Olha aí a versão com a cara escura Talvez Eu acho que vão ter vários de vocês aqui Que talvez até prefiram esse design Eu fiquei muito assim ainda Eu gostava dessa ideia Aqui eu sentia que perdi um pouco daquela tradução De, ah, isso aqui costumava ser um ser humano Pra virar uma outra coisa Por favor, digam nos comentários Se vocês acham que essa ideia Com o rosto inteiro vazio Só esses buracos no rosto Se ele fica mais ou menos interessante Diga aí pra mim nos comentários Por favor, né? Gente, a dica número 4 É a dica de que Esse processo que vocês estão vendo aqui agora Essa parte Foi feita num outro dia Foi feita no dia seguinte, né? Eu consegui dar uma pausa Obrigatória que chama Eu preciso dormir E eu fiz um esforço dessa vez Pra não ficar olhando o desenho no celular Eu não sei como é que é com vocês Mas quando eu faço um desenho no computador Eu gravo, salvo ele no celular E fico olhando pra ele a noite toda Às vezes tentando calcular O que eu podia ter feito diferente O que eu fiz bem O que eu não fiz E eu comecei a reparar Que chega uma hora Que começa a ter, né? O benefício desse processo Começa a se esvair Vira só uma neura mesmo Eu fiquei sem olhar pro desenho Eu vim com olhos mais frescos No dia seguinte E essa pausa, gente É algo que eu não tô aprendendo hoje Assim, a valorizar Tipo, ah não Eu acho que é legal Ajuda Não, eu acho que é fundamental Hoje eu acho que é fundamental Você conseguir Não olhar praquilo que você fez Ver num tempo depois Boas horas depois Com um olhar fresco E ver o que que tá acontecendo Sabe? Aquela ideia de flipar a imagem É uma das maneiras De você dar uma refrescada No olhar Quando você precisa urgentemente Mas tá virando algo assim Que faz parte do meu processo criativo Na hora de resolver alguma coisa Quando há a possibilidade, né? Porque tem vezes que não dá Tem que entregar hoje A gente faz do jeito que der Mas quando existe a possibilidade De reservar esse tempo Reserve esse tempo Fica longe do desenho Volta depois Haverá novas ideias Ali na sua cachola Gente, vamos então Pra dica final Dica de número 5 Que é o quê? Deixe pro final Os detalhinhos Vocês tão vendo aí Que só agora Depois de ter Elaborado bastante Essa anatomia Esse corpo Essas ideias De ter ido meio que Pra frente e pra trás Com algumas decisões aí Só agora que eu tô falando assim Beleza, vamos colocar então Todos os micro detalhinhos Que esse rosto merece aqui Sabe? Então uma coisa que eu vou Até refazer São esses dentes desse bicho Eu fui e voltei Muito com essa Com essa boca aí dele Mas a última parte Que eu faço é essa E aí eu consegui Colocar uns detalhezinhos Finais Naqueles negocinhos Naqueles trequinhos Mas uma dica Que eu vou dar pra você, gente Pra criar uma sensação De textura E coisas interessantes aí Na pele desse personagem No final Foi o seguinte O que eu fiz? Usei a união De dois brushes Do meu pacote aí Que você pode baixar Gratuitamente Lá no meu site Brushbrush.com.br Na aba recursos lá Tem o acesso Pra esses brushes Do Photoshop aí Gratuitos Que muita galera Já confirmou no vídeo Sobre o pacote de brushes Que funciona aí Com outros programas também Então se você tá com dúvida Vai nos comentários Daquele outro vídeo Que vai ter lá O pessoal dando dica Pra você De como é que faz Pra funcionar No seu programa De escolha E aqui, gente Que tá um negócio Que eu achei Que foi importante Nesse etapa final Eu queria adicionar Algumas variações De uma sujeirinha Uma imperfeição Na pele Uns pontinhos, né? Então eu usei O meu brush De pontões E o brush De pontinhos Pra fazer isso Mas eu deixei Pra fazer lá Pro final Então uma vez Que a volumetria Do rosto Tava definida Que é toda Olha lá Essa parte aí Do multiplyzinho No final Só pra dar Aquele tapa Na luz e sombra Era isso Que tava faltando Então uma vez Que eu consegui Estabelecer Todas essas coisas Assim A volumetria Tá funcionando Os shapes São esses As luzes Aqui tão no lugar Agora o que falta É só dar Aquele Aquele 90% Ali Aquele finalzico Do render, né? Então aí eu me permiti Pegar o brush De pontinhos Brush de pontões Fazer uma camada Por cima E multiply Brincar com as cores Dessa camada Pra ver como que ela Reage com aquilo Que tá por baixo A pele verde É um negócio Que fica diferente De fazer, né? Então às vezes Uma coisa mais azulada Por cima Gera uma impressão melhor E aí sim Eu pude Refinar Todos os lugarzinhos Que estavam faltando Alguma coisa Umas manchinhas Umas bolinhas Uns trequinhos E aí sim Eu pude finalizar Esse desenho E ficar tranquilo Com ele, certo? Então pontinhos E pontões Funcionou bem legal E vamos conferir Como é que ficou então O nosso Creeper finalizado E esse aqui É o Creeper original Feito sete anos atrás Lá em 2016 Aqui no canal Brush Rush E a sua nova versão De 2023 Completamente Horrorosa De hoje, né? Espero que vocês Tenham curtido aí Pessoal Ele tá esquisito Tá aparecendo aqui Lá ainda Tá aparecendo Mas eu acho que ficou Um pouco melhor Me digam aí Se vocês gostaram O que vocês acharam Principalmente dessa primeira Dica que eu dei Que é essa de entender Quais são os elementos Negociáveis aqui O que eu consigo Adicionar de novo Que vai melhorar Essa ideia Mas quais são os aspectos Originais Que eu preciso manter Eu acho que esse equilíbrio É o que faz a gente Conseguir Muitas vezes Criar um fanart Interessante No final das contas Quais são as ideias Novas que eu consigo Agregar E quais são as coisas Que eu preciso Guardar a todo custo Então é um pouco disso Que a gente conversou Aqui hoje Espero que as dicas Tenham sido valiosas Para vocês Lembre-se de baixar O meu pacote De brushes gratuito Lá no meu site Brushrush.com.br Também você consegue Conferir os cursos Lá e todas as outras coisas Curso Afinal de contas É outra coisa Que eu estou trabalhando Esse ano Para conseguir entregar No final Para a gente fazer Mas é isso aí pessoal Em breve Mais vídeos Mais coisa Mais novidade Você confere aqui No canal Ruggins Bruggins A gente se vê em breve Gente Valeu e Tchau, tchau